Vamos para o meio-event agora então, Robert Whittaker contra Kelvin Gastelon. Essa luta era para ter acontecido há dois anos atrás, quando o Whittaker era campeão da categoria, o Kelvin Gastelon desafiante número um, porém infelizmente a luta caiu no dia lá, que o Whittaker teve uma hérnia de disco no estômago, não pôde lutar, daí foi aquele evento que o Anderson Silva e o Israel Adesanya viraram a luta principal. E depois disso, que o Whittaker ficou um tempão parado, o Kelvin Gastelon disputou o cinturão interino com o Israel Adesanya e perdeu. Em seguida, Adesanya passou pelo Whittaker no segundo round, que é a luta de nocaute, eu pensava que o Whittaker daria um pouco mais de trabalho para o Adesanya, pois é um cara com base no Karate, que consegue entrar e sair do raio de ação com muita facilidade, porém com o Adesanya acabou não dando muito certo e pegou ali os times dele, acertando aqueles ganchinhos por baixo, cruzado, e acabou derrubando o Whittaker. E depois disso, o Whittaker vem aí de uma sequência boa, está mais ativo agora do que quando era campeão, vem duas vitórias na decisão aí, venceu o Darren Chew e o Kanonier. E o Kelvin Gastelon aí, depois de perder a disputa de cinturão interino para o Israel Adesanya, ele passou por uma fase ruim, perdeu para o próprio Thiel, tudo bem, numa luta contestável ali, que o Thiel só amarrou a luta no clinch, levou na decisão. Em seguida, foi finalizado pelo... Agora esqueci o nome lá do europeu. Jack Emerson. Isso, o Hermerson, exatamente. Naquela... É que lá foi muita bobeira dele lá, acabou pegando ele numa chave de calcanhar. Porém, em seguida aí vem de vitória agora, com o outro americano, e aproveitou bastante o timing dessa luta, que era para a luta, na verdade, ser o Whittaker contra o Borrachinha. E voltou aí, pegando uma luta que nós queríamos muito ver no passado, e graças a Deus vamos ver agora. Pois bem, acho que meu palpite na época e agora é o mesmo aí, acho que o Robert Whittaker tem todas as armas para fazer o Kelvin Gastlon de bobo por cinco rounds, batendo e saindo, evitando a mão pesada dele aí, usando o seu karatê. Também com certeza vai evitar os clinches aí, apesar que o Kelvin Gastlon não tem mais usado muito o wrestling dele no MMA, tem apostado muito mais na mão pesada aí, como falamos, treinando a Kings MMA com o Rafael Cordeiro, que transforma todo mundo em striker. Porém, nos últimos dias, acho que dois anos atrás, ele treinando também com o Mano Santana, Karatê, lá junto com o R.C. Hood, porém, chegamos a ver esse Kelvin Gastlon Karateca, como imaginava. Então, acho que aí é isso aí, então. Robert Whittaker tem o jogo perfeito para atletas como ele, que são grapplers de mão pesada, e acho que vence na decisão. Você aí, Chico? O Inch foi a última luta, né, Gastlon? Essa luta que ele fez, a última que ele venceu, era aquela luta que a gente estava esperando, assim, será que o Kevin Gastlon está começando a entrar numa decadência, apesar de ter vindo uma derrota por Darren Till, mas eu coloquei ele como favorito, muita gente, alguma mídia especializada, também colocou alguns canais de análise, e ele acabou perdendo essa luta na decisão dividida, mas que eu acho que realmente deu o Till, ele praticamente não fez muita coisa nessa luta, foi amarrado, e depois perdeu para o Hermeson num vacilo, porque ele é um cara muito bom de chão, é oriundo dessa parte de grepe, e acabou vacilando, o Aelton explicaria muito bem que é um cachaté de jiu-jitsu, mas, enfim, ele foi pego lá, numa chave lá no pé, e acabou fazendo os movimentos errados, e acabou ficando travado, e foi finalizado. E aí, contra o Heinrich, a gente estava pensando que é um cara muito bom de luta agarrada também, de chão, e aí eu acabei pensando e comentando, se o Kevin Gaston perder essa luta aqui, então a gente tem o Kevin Gaston, que já é bastante antigo, já lutou no 77, não consegue bater peso com muita qualidade, ele é baixo para os pesos médios, e se ele perder essa luta aí, então eu estou achando que ele está começando a ter uma decadência, mas ele veio com um jogo maravilhoso, que é dando demais, dando quedas muito bonitas, voltando para a origem, quando o Rafael Cordeiro bota a mão em um S, que nem o Rafael dos Anjos, o Verdum, o Dariush, os caras não só deixam, não fica só obcecado, ou só obcecado não, mas não ficam apenas dependendo do jogo do chão, mas como eles começam a soltar um jogo de trocação bem eficiente, com tempo de esquiva, com bons chutes, é um Muay Thai assim, completamente afiado, e foi o que o Kevin Gaston adquiriu na Kings MMA, e já tem naturalmente um punch absurdo, só que essa luta contra o Robert Whittaker, que para mim, ele vai voltar a ser campeão dos médios, na minha opinião, não é que ele vai voltar, ele tem toda a capacidade ali junto com o Vettori, para ser campeão dos médios, essa luta é ruim para o Kevin Gaston, porque o Robert Whittaker é do Batsai, é do volume, é um cara que tem muito queixo, eu me surpreendi o Adesanya ter nocauteado ele, mas aquele golpe de encontro, aquelas cruzadas, se esquivando do Adesanya é bastante perigosa, já pegou muita gente, mas eu fiquei assim surpreso que o Kevin Gaston ter sido nocauteado, depois das duas guerras que ele fez com o Romero, e não ter caído. Eu acho que a mão do Whittaker pode sim entrar, pode nocautear ele, o Whittaker em algum momento, talvez, grude, quede, mas eu acho mais difícil, então, pela movimentação, pelo volume de golpe, pela própria mão dura, eu dou aí a vantagem, o favoritismo, numa disputa muito acirrada, de, sei lá, 3x2 para o Whittaker, na decisão unânime, eu acho que nenhum dos dois consegue nocautear ou finalizar. Exato. E lembrando que os dois foram da categoria dos meio-médios, mas eu acho que a melhor adaptação foi do Robert Whittaker, até o biotipo dele, tem tudo, ficou muito melhor adaptado à categoria dos médios, que o Alvin Guestlon, como o Renato Rebello gosta de falar, é o gordinho que não gosta de fazer dieta. Por isso que ele baixa, ele luta no 77, ele fez, eu fiquei com medo de ele traçar ali uma coisa parecida com o Hendrix, que era um cara absurdo ali no 77, fez grandes batalhas, com, inclusive, muito amigo especializado, diz que ele venceu o Jorge St. Pierre, e venceu uma, o Rob Lawler, perdeu outra, mas fazia guerras absurdas, e não conseguia mais bater o peso, subiu para o peso médio, e perdeu. Eu estava meio receioso se o Adesanya também fosse seguir esse mesmo rumo. O Mr. Fein aí falou que o Adesanya acabou com a carreira do Kevin Gaston, eu acho que não, o Adesanya foi o cara que mais deu trabalho em termos de golpes conectados para o Gaston, foi o cara que mais maltratou o Israel Adesanya. Ele bateu muito no Israel Adesanya, o Israel Adesanya saiu completamente desfigurado, boca inchada, olho arrebentado, eu acho que o Adesanya não acabou a carreira do Kevin Gaston, não. A minha primeira. É, eu concordo ali, acho que o Gesson foi, o Gesson e o Vettori foram os mais difíceis que o Adesanya tiveram no UFC. E ambos, é, ambos são do Rafael Cordeiro. Exatamente, o pessoal do Rafael Cordeiro sempre surpreendendo. E o Bumber Friends falando aqui que o Gaston não tinha punch no 7x7, não estou lembrado agora. Você lembra, Chico? O Kevin Gaston, no 7x7, eu me lembro que tinha uns comentaristas dizendo que ele era o mini, eu não sei se vocês lembram ele dizendo, ele era o mini Karim Velasquez, que era um cara que tinha um gás absurdo, trabalhava ali bastante o Dirty Box, aquele box ali na grade, sujo, dando cotovelada. Ah, eu acho que ele tinha punch no 7x7, sim. Eu acho que sim. Eu estou vendo aqui a maioria das vitórias realmente na decisão. Os knockouts dele são tudo na 84. É, é porque tem aquele considerado one punch, que é você dar um soco e mata o cara, né? Mas, por exemplo, a gente não pode dizer que o... e não é querendo gerar polêmico, mas é só dar um exemplo, a gente não pode dizer que o Usman não tenha a mão pesada. Ele tem a mão pesada, mas ele tem várias vitórias na decisão. Às vezes é o estilo de jogo do cara que faz com que ele não acalteie tanto. Perfeito. E aí, pessoal, se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Logo voltaremos com mais análises aí. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho